Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos mais um dia. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês o meu muito obrigada, a cada um de vocês que me acompanha, que compartilha os vídeos, que está fazendo o dever de casa, enfim, espero que o dia de vocês seja abençoado, tá? Seja iluminado, de muita paz, de muita harmonia, final de semana chegando, não é verdade? Para a gente poder descansar um pouquinho, isso é bom, ficar com a família, graças a Deus, não é mesmo? Vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, por favor, se inscreva, basta você clicar aqui embaixo, no botãozinho vermelho, inscrever-se. E pronto, você já estará inscrito, tá certo? E também não se esqueçam de deixar o joinha, muita gente está assistindo o vídeo e infelizmente está esquecendo do joinha. Saibam pessoal que o joinha, você ajuda no crescimento do canal, mas também você está ajudando outras pessoas, levando informação. Você deixa um joinha, se você gostou do assunto, deixa o joinha para cima. Se não gostou, tudo bem, eu te respeito, deixa um joinha para baixo, sem problemas. Mas, desta forma, você está colaborando, levando a informação, porque o YouTube entende que o assunto foi interessante a você, ele vai lá e recomenda o nosso vídeo a outra pessoa, tá? Então, olha só o poder que você tem em mãos, apenas clicando no joinha, tá certo? Então, clica aí agora mesmo, para que você possa ajudar o canal, mas também ajudar outras pessoas. Pessoal, antes da gente iniciar o nosso assunto, eu faço um convite especial a todos vocês. Conheçam o canal Informe INSS. Estou deixando aqui, ó, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam conhecer. O Edney traz informações importantes a todos vocês, traz informações diárias, de forma clara, objetiva, para que vocês possam entender. Isso é muito bom, fortalece ainda mais a nossa classe. Qual classe? Dos aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Então, por favor, conheçam o canal Informe INSS. Esse eu recomendo a vocês, tá bom? Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho? Muita gente tem me perguntado, Daniela, estou precisando de dinheiro, não sei o que fazer, né? Faço empréstimo pessoal, não faço, enfim. Bom, pessoal, eu vou recomendar aqui para vocês a conta digital PAN. A conta digital PAN, ela é muito boa, é uma conta gratuita, então você não terá tarifa mensal para pagar. Sabe aquela tarifinha que a gente tem que pagar para o banco só porque a gente tem uma conta aberta? Aquele pacote que eles cobram? Pois bem, no Banco PAN vocês não terão essa cobrança, tá? A conta é gratuita, vocês podem fazer PIX, vocês podem fazer SAX, vocês podem fazer transferências, e também muitos clientes estão sendo contemplados, tá? Claro que vai passar por uma análise, mas muitos clientes estão sendo contemplados com o cartão de crédito PAN e também com o empréstimo pessoal PAN, tá? Claro que eu peço para vocês muita atenção no momento da contratação, veja se é a melhor solução para você, se vai atender você neste momento. Então, eu recomendo a conta digital PAN porque eu utilizo, então é uma conta muito boa, o cartão que será enviado para vocês é aceito em todos os estabelecimentos, então você pode utilizar em qualquer lugar o cartão que o banco vai te enviar. Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para você abrir a sua conta digital PAN, mas prestem bastante atenção. Eu tenho observado, tá? O banco vem nos passando um feedback de como está a abertura e muita gente, o que está acontecendo? Inicia o processo que é clicar no link, depois de clicar no link, você vai ser direcionado para abrir, abaixar no caso, o aplicativo do Banco PAN, tá? Não adianta você ir direto para baixar o aplicativo, primeiro você tem que clicar aqui neste link, clicou no link, você vai ser direcionado, aí você baixa o aplicativo conforme está pedindo e depois é seguir o passo a passo que se pede, mas tem que ir até o final, muitas pessoas estão parando no meio do caminho e aí a conta não está sendo aberta, então aí eu estou vendo, ah, minha conta não abriu, eu não recebi o cartão, mas a pessoa não foi até o final, vai pedir foto do seu rosto, vai pedir foto do seu documento, tanto RG ou CNH, comprovante de endereço, tá? E você vai fazendo todo o passo a passo, a hora que pedir a selfie, então você se prepara, coloca seu celular e tira a selfie, agora tira a foto da frente do seu RG ou da frente da sua CNH, você vai lá, aproxima seu celular para que possa tirar a foto do seu documento, sempre em um local de boa luminosidade, não adianta tirar em um local escuro, por quê? Porque aí o documento não fica visível para o banco, tá gente? Então, esses esclarecimentos que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês consigam abrir a conta digital PAN, mas é muito simples, tá pessoal? É bem tranquilo de abrir e muitas pessoas estão sendo contempladas, então, com o empréstimo junto ao Banco PAN e também o cartão de crédito do Banco PAN, tá certo? Então, abra agora mesmo a sua conta, começa a usufruir de todos os benefícios que o banco traz a você, que o banco oferece a você, como eu disse, eu utilizo, então, por isso, eu recomendo a cada um de vocês, tá certo? O meu, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, por favor, compartilhe, leve a informação ao maior número de pessoas possível, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tchau, tchau! Tchau, tchau!